Eu quero a coragem de Davi Nos braços a força de Sansão E pra vencer o dia-a-dia Quero a sabedoria, Senhor Que deste a Salomão Travo já com chave de ouro Em meu peito este tesouro Me consenta a fé de Adão Sei que nada disso basta Sei que nada disso basta Para ter a salvação Já falou o meu Senhor Se não tiver o verdadeiro amor Dentro do meu coração Escutei a voz de Deus E dei total atenção nela Sabedoria que veio pela porta Não vou deixar fugir Pela janela Sabedoria que veio pela porta Não vou deixar fugir Pela janela Sei que nada disso basta Sem que nada disso basta Para ter a salvação Já falou o meu Senhor Já falou o meu Senhor Se não tiver o verdadeiro amor Dentro do meu coração Dentro do meu coração Escutei a voz de Deus E dei total atenção nela E dei total atenção nela Sabedoria que veio pela porta Sabedoria que veio pela porta Sabedoria que veio pela porta Não vou deixar fugir Pela janela Pela janela Sabedoria que veio pela porta Sabedoria que veio pela porta Sabedoria que veio pela porta